Estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um quarto moderno então vamos lá pegar as coisinhas aqui, começando pela cama, vamos lá pegar as coisinhas aqui ó Ok, vamos lá, vamos lá, não vamos lá, vamos lá, vamos lá Ficou assim, mas eu ainda... Vou dar um detalhe... Só tenho que achar... Aqui... Aqui... Deixa eu arrumar... Vou colocar assim... Agora vamos para os móveis... Vou fazer um... Vamos aqui pegar... Alphapão... Parece de pinheiro... Do shift... Aqui... Aqui... E assim... Vem aqui... L'asporte... Aqui... Aqui... E um guarda roupa... Uma área de trabalho... Assim... Vamos fazer... Um guarda... Aqui... O contador... Vamos pegar... Um escadinho... Aqui... Colocar assim... Pegar... Pegar... Um... Placa... Um... Guada... Aqui... Vamos dormir... Um... Não... NÉ. Eu já sei o que eu vou fazer. Nesta parte, eu vou fazer um quadro. Eu posso fazer isso daqui. Desculpa ai pessoal. Aqui não vai dar. Limpa. Aqui. Agora água. Agora água aqui. Água. Vou dar uma decoração assim. Agora é o peixe. Agora vamos fechar. Para fechar eu vou pegar o concreto. Peraí. Cinco. Vou pegar um diferenciado. Vou pegar um diferenciado. Vou pegar um diferenciado. Aqui. Morreu. Mas vamos colocar outro aqui. Aqui. Que fecho. Um diferenciado. Acho que é esse tipo aquário. Ó. Bonitinho. Aqui ainda tem muito espaço. 그렇지 gole. Vamos pegar. Ahn. Vamo pegar. Carpete. Ahn. O que é que eu posso fazer aqui? Hum, deixa eu fazer uma ideia. Vou fazer uma mini banheirinha aqui. Um quarto, uma banheira aquecida. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha dica de um quarto moderno. Então, tchau! Tchau! Tchau!